Oi gente, olha só, olha só gente, olha só, gente, só tá eu, euzinha, todo mundo foi embora, só tá eu, já era, só que não, temos que confiar. Gente, já era gente, eu devia ter saído quando dava tempo, fiz o jogo e não. Ah, ah, fim do jogo, não, tá muito perto, fim do jogo, eu era a única sobrevivente.